Eu falei sempre, eu vou no sol ser lindo, olhava pro lindo, que pra mim era tão lindo, mas fez-se jamais se empurrar, mas supor toda a cidade, por uma felicidade, que o homem chama de Jesus, nem ninguém canta. Eu, 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 o MAR, meu Deus, Padre, ele te reúne, eu sou pra mim, eu não mei, meus olhos, me desce a mim, eu sou lhe, o marteu, parei de chorar. Apenas a vencer a boca escondido Sem sentido que é uma desfile Tem sentido que é inscrito Como que assim começou a falar Apenas a vencer a falar E como é que você dizia assim? Olha o menino! Vem, vim, me amou, levanta, levanta, levanta Assim se vive, vim, me amou, levanta, levanta Vem, 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 vem Amém. 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 Amém.